E eu faço o meio, eu faço. Pra gente começar com imitação, a gente queria começar com Silvio Santos. Não fazer não? E depois se você puder pegar seu violãozinho pra gente fazer uns personagens aqui. Olha, Silvio Santos eu tô cansado de fazer, sabe? Não, mas faz isso não. Vou fazer, mas eu faço, mas eu ensino a fazer, pra ninguém me perrear mais. Entendeu? Porque de manhã eu tô com Silvio Santos, na rádio. Aí eu, ah, Silvio Santos na rádio. Aí de tarde me viste com Silvio Santos pra TV. De noite me viste pra fazer mexer em casa no Instagram. É verdade. Quando o pessoal faz Silvio Santos, eu faz, eu nem mito mais. Antigamente eu fazia, né? Mas só que hoje em dia eu faço, tamo junto. Mas Silvio, não tem segredo pra imitar Silvio Santos. Eu nasci com a facilidade. Paletinho. Sim? Sim, paletinho. Eita. Se não tiver um fidental, qualquer coisa, fiapo, um pedaço de pau. Se tiver, a gente faz pedaço de cabelo. Tem não, infelizmente. Se não tivesse não, eu boto a faca. Foi bem no dentro. E essa televisão aqui já tá lascando minha cara. E com o dedo foso. A gente tem um reitorno aqui que me deixou minha cara mais enrugada do que já é. Obrigado, pessoal. Presta atenção, viu? Você tá bonito. Tô bonito, né? Vou ensinar como é que faz imitação. Primeiramente, pra dar o... Puxar a corda vocal, você tem que envergar a coluna. Puxou a coluna. A garganta já, ó. Tá uma gravada, sabe? Aí aqui você vai fazer o seguinte. A língua, ela é aqui. Aí tu vai fazer assim. Deixa ela com... Um Uzinho assim. E vai tentar colocar um S em tudo. Oi. Como o Silvio, oi. Aê. Aê. Uma frase. Grava-tá é muito lindo. Grava-tá é sensacional. Muito lindo, bonito, elegante. Porque aqui é maravilhoso. Cuscuz com podcast é sensacional. Aê. Que coisa. Mas quem é que eu vou chamar? Ai, 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 ui, ui. Mas é bonito, não é? É o punheteiro. Que coisa. É a mão calejada, negra-tá. Que coisa. E o pai dele é o pai do uvão. Ai, 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 ui, ui. Mas que bonito o podcast do Cuscuz Podcast. Muito feliz por esse convite. Porque o Silvio depois ficou velho, né? Ele não conversa mais com aquele... Ah, ele imita assim, não é mais Silvio Sandoz. Acostou aqui, sentou e é... O sistema de televisão está mudando, sabe? As coisas estão ficando mais difíceis. Por quê? Porque o Rock... Onde é que eu estava? E agora vai ter a pegadinha aí, porque o pessoal do podcast é o quê? Aqui é o quê? Aqui é Pernambuco podcast ou aqui é Cuscuz? É, não é rapadura, não é tapioca, é Cuscuz, compadre... Aê! E assim vai. Rapaz, faz alguma coisa aí para o bairro. Vamos pensar aqui no bairro o quê? Bairro Novo? Caga Chapéu e Bairro Novo. Caga Chapéu e Bairro Novo com o Silvio Sandoz. Esse bairro são bons, né? Né? Não. Não, né? É. Um abraço especial a toda a comunidade do Bairro Novo e também do Caga Chapéu. Esse pessoal aí pacífico. Esse pessoal aí tranquilo, lugar onde não tem marginalidade, eu sei que não tem. Eu sei que não tem, até porque eu não quero que leve meu carro, porque eu ainda vou passar por perto. Ai, 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 então um forte abraço e livre minha cara quando eu passar, viu? Ai, ai, ai. E o pessoal do Cruzeiro? Não tem, não tem. Maconheiro aqui não tem. Aqui no Cruzeiro tem? No Cruzeiro tem? É isso? Fumaça? Não, não sei não. Pessoal do Bob Marley, é isso? Quem está dizendo é o rapaz ali, o Lenilson, viu? Não que é isso. Não sou eu, mas depois não está no meu Instagram aí, botando processo, que nem pagar o processo mais eu posso. Não tem dinheiro mais que a mulher levou tudo. Eita, ela achou de bola. Mas a imitação é muito bom, velho. Eu gosto de imitação porque eu acho que a imitação é assim como dirigir um carro. No começo a gente sabe de nada. Mas com o tempo a gente está aprimorando. Tem que estudar e a gente aprende, né? Por exemplo... Música 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 Música